Olha lá no Paraguay Show Porquinha Paraguaia do Boteco da Custela Voltou o porquinho que não estava sendo feito Que nós não tínhamos o tempo suficiente para fazer ele Agora ele voltou galera Voltou nos 12 Fecheiozinho Depois vai virar puruluca Pensa no trembão Show de bola cameraman Depois você vem e faz outra